Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair qual quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no perco da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em sua mão Pra entrar e sair qual quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no perco da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda E vai morar no perco da decepção E vai morar no perco da decepção Eu sei que a cena é forte e vai doer agora A pior e que linda Agora vê se aprende a tanto amor, não tá na sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar, agora eu disse minha mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu estou fingindo Minha mala é falsa amor, engorro e choro embora eu não vou Agora vê se aprende a tanto amor, não tá na sede de fazer amor Minha mala é falsa amor, engorro e choro embora eu não vou Agora vê se aprende a tanto amor, não tá na sede de fazer amor Eita corrazão Bora dançar corrazão Ela pensou que ia me enganar, carinha de samba arreca pra me enganar Mas se deu mal comigo não rolou, a escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te pagar Amanheceu, pode ir embora, já tenho um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu vim com pra ti Na hora que amanhecer, pode ir embora, já tenho um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu vim com pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha de samba arreca pra me doar Mas se deu mal comigo não rolou, a escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te pagar Amanheceu, pode ir embora, já tenho um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu vim com pra ti Olha que amanheceu, pode ir embora, já tenho um ouvinte esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu vim com pra ti Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu vim com pra ti Abraçar meu parceiro, Valdeci Moreira Itapipoca, moçada do grupo Atração Musical Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-nava tocando porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela põe no banheiro e do nada ela se viu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, pode crer, você merece um prém De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-nava tocando porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela põe no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Sai da ladinha ao vivo Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é menino Mas tem muito espinho para atrapalhar Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é menino Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Me chamou de roga, ponto, porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chamou de roga, ponto, porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Abraça a moça do comercial Carminhos E vem mais para a região E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Me chamou de roga, ponto, porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Me chamou de roga, ponto, porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sou uma mezinga, mas eu te amo demais menina Foi o meu pai que me quis assim, de matemática, de raparigueri A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, de matemática, de raparigueri A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego é só na sede, noite e dia, no meio da putaria O doutorzinho estourou, todo arrumado, só com o top do meu lado Sou crevado e afamado, aonde eu chego tem amor de... Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como o filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim, de matemática, de raparigueri A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, de matemática, de raparigueri A minha fama agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego é só na sede, noite e dia, no meio da putaria O doutorzinho estourou, todo arrumado, só com o top do meu lado Sou crevado e afamado, aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como o rei Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como o filho de papaizinho É mais um sucesso No mundo do Brasil Porque tá me brigando Querendo saber aonde vou estar Tá me suportando Tá me rasteando Deixa eu respirar Eu sou independente Não me derrubo nessa deslação Você não é minha dona Sai da minha cova e pro danão Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Porque tá me brigando Querendo saber aonde vou estar Tá me suportando Tá me rasteando Deixa eu respirar Eu sou independente Não me derrubo nessa deslação Você não é minha dona Sai da minha cova e pro danão Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Abraça a moçada A borracharia Viva em mar Uma dor do mar E meu dinheiro pra gastar Eu vou te mostrar Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca e que vê que mais se ama Esquece o aboço e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca e que vê que mais se ama Esquece o aboço e vem com tudo aqui pra cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca e que vê que mais se ama Esquece o aboço e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca e que vê que mais se ama Esquece o aboço e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso é que eu sou foda da cama É que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Amor, sou esse cara que eu sou foda da cama Hoje eu acordei, senti meu palco O som do churreiro ligado Cheio de chapuque, perfumava o quarto Logo de manhã Comprei batom no meu espelho E no pato do quarto, travesseiro Ainda tá bem jogado Todo empoeirado Já faz maio mesmo a última vez Mas parece que foi ontem E a sua barriga não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você errou Vou rodar, vou da cidade Te trazer igual pro meu amor Hoje eu acordei, senti meu palco O som do churreiro ligado Cheio de chapuque, perfumava o quarto Logo de manhã Comprei batom no meu espelho E no pato do quarto, travesseiro Ainda tá bem jogado Todo empoeirado Já faz maio mesmo a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você errou Vou rodar, vou da cidade Te trazer igual pro meu amor Só restou o coração vazio E o resto você errou Vou rodar, vou da cidade Te trazer igual pro meu amor E o resto você errou E o resto você errou Mas por quê? E o resto você errou Talvezgroup E o resto você errou Bora fazer o sucesso! Música Me avisei quando eu vou responder Na minha boca não vai humitar Até que eu tinha coisas pra falar Tô com uma vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma vaga nem me invadir Você é difícil ter um perdão Meu coração não perdoa só a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Pra prazeira ou pra toda manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Vou não me atentar nenhuma vez Se o seu telefone tocar Pra prazeira ou pra toda manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Vou não me atentar nenhuma vez Show! Música Resolvisei pra dochum alignment A minha boca não vai ouvidar Até que eu tinha coisa pra falar Alguma breguinha nessa cara Você não dá uma consideração Nenhuma magra nem que me vai ver Você é difícil ter muito perdão Meu coração não perdeu sem a você A minha vida você não merece saber Mas se você terece de tocar Pra trás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas o que você me fez Ou não me atenda nenhuma vez Mas se você terece de tocar Pra trás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas o que você me fez Ou não me atenda nenhuma vez Bora Gordinho, bora Louvente Meu caro Bora Sairinho Bora na Sairinho O Baqueiro, sou o Barraqueirão Bora almoçar de me encerrar, o bom viário do parceiro Vamos, filho, valeu, Chris Parê da miga no caminhão de cerveja Mulher dançado no sul da cação bate na mesa Parê da miga no caminhão de cerveja Mulher dançado no sul da cação bate na mesa Sou Raquel, estou estourado na minha fazenda Mas de um bilhão de gato, sou Raquel Estourado na minha fazenda mas de um bilhão de gato A estourar no raqueiro Eu sou maqueiro Vou estourar na minha prazer Papai, milha de cara Eu sou maqueiro Vou estourar na minha prazer Papai, milha de cara Paredão ligado, caminhão de cerveja Me lembra só no sul da cação bate na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Me lembra só no sul da cação bate na mesa Eu sou maqueiro Vou estourar na minha prazer Papai, milha de cara Eu sou maqueiro Vou estourar na minha prazer Papai, milha de cara A estourar no raqueiro Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu sou maqueiro Vou estourar na minha prazer Papai, milha de cara Eu sou maqueiro Vou estourar na minha prazer Papai, milha de cara Papai, milha de cara Dona a gente Você faz ouvir Bora nessa forró, menino Bora nessa forró, menino Praça mais uma vez A moçada que faz o comercial Carminhos Rende mais barato na região Bora, João Batista O único forró, menino Vou estourar na minha prazer Vou estourar na minha prazer Deixa de ser triste, não acorda pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga O quarto de morte é o remédio que me satisfaz O bicho é viciante, não esquece, rapaz Agora eu aprendi, eu acordei pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, o tema é recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga A dieta amiga, saia lá que te liga O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Abraçar a moçada da churrascaria Espaço VIP, bora pra menino Tá sofrendo por amor, o tema é recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga A dieta amiga, saia lá que te liga O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, o tema é recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga A dieta amiga, saia lá que te liga O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Deixa de ser triste, não acorda pra vida Se você tá sofrendo, remédio é rapariga Quanto de volta é o remédio que me satisfece O bicho é viciante, não esquece, rapaz Agora eu aprendi, eu acordei com a vida Se você tá sofrendo O remédio é rapariga, tá sofrendo por amor O tempo é recaído, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, não adianta ligar Sem eu que te migo, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, tá sofrendo por amor O tempo é recaído, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, não adianta ligar Sem eu que te migo, o remédio é rapariga O remédio é rapariga Eita, florzão de qualidade Donadinho, ceguás Vamos se apaixonar Bora tomar uma, menino, se não vai bebendo Abraçar moça no Rio de Janeiro, meu parceiro é o de Barbosa Também é bom do Guerrero Rodríguez Foi tão lindo Mas de repente tudo acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, 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 não consigo Acreditar que estou sozinho Estou desprezado sem o seu carinho Sendo um escravo de uma solidão Eu amo E tento amar e sou sofrendo assim Amém alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso De um homem que não é bem de verdade Pra construir uma felicidade Ser a bonda do meu coração Foi domingo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, 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 não consigo Acreditar que estou sozinho Estou desprezado sem o seu carinho Sendo um escravo de uma solidão Eu amo E tento amar e sou sofrendo assim Amém alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso De um homem que me ama de verdade Pra construir uma felicidade Que será a bonda do meu coração Abraçar a moça de boa viagem Também manda a venda em canibete Sendo um equilíbrio É a moça de Fortaleza Toda a moça de sertão central Vai!